Pô, pode ter um monte de coisa aí. Pode ter barata, pode ter aranha, pode estar cheio de aranha caranguejeira, não sei. Cheio de aranha. Como é que a gente vai saber, né? Eu vou fazer assim. Eu vou cortar, eu vou pôr o sangue num pedaço de papel e vou enfiar lá que eu acho que vai dar. Vai. Agora vai. Tá, vai. Vai sobreviver.